Música Foi realizada nesta segunda-feira no Palácio Tiradentes, sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao prefeito de Maricá, Fabiano Horta. A proposição foi do deputado Renato Machado. Quando o prefeito conseguiu tirar do coração e colocar em prática as realidades que tanto ele sonhou na sua infância, seja na multiplicação, na verdade, porque já desistia a moeda social pelo Coacoa e o Fabiano conseguiu ampliar os projetos sociais. Nós, na questão da infraestrutura, fizemos várias praças que trouxeram para a população de Maricá uma autoestima muito favorável. A amplificação do 100% do ônibus gratuito, os vermelhinhos em Maricá, que isso foi fantástico, mostra que realmente Maricá se preocupa com aqueles que mais necessitam. O passaporte universitário, que é uma política pública que vai ter milhares de pessoas formando, nascido e criado na cidade de Maricá, 100% custeado pela prefeitura. Isso é uma ousadia de gestão. O prefeito Fabiano Horta é muito mais do que merecido. Ele fez a sucessão do trabalho do ex-prefeito Austin Coacoa, que hoje é deputado federal, está em Brasília, e realizou uma demanda de políticas públicas, de projetos sociais, que hoje serve como referência, não só para o Brasil, mas para fora também. É a questão da renda básica, da moeda social, que é um projeto que fincou na cidade, que tem como referência a igualdade social. Formado em veterinária pela Universidade Federal Fluminense, Fabiano Horta foi vereador, presidente da Câmara de Maricá, secretário de Desenvolvimento e Economia Solidária da Prefeitura do Rio, eleito deputado federal e está no segundo mandato como prefeito de Maricá. Como chefe do executivo do município, deu sequência às políticas públicas implementadas na localidade. Primeiro, agradecer ao Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, a todos os deputados, pelo reconhecimento, acho que de um projeto político, de um projeto de uma cidade que tem se desenvolvido, crescido, criado inventividades do ponto de vista da proteção social. Eu acho que a gente, um pouco, ao longo dessa trajetória, ajudou a construir esse censo e a Assembleia do Rio de Janeiro homenageia a gente na pessoalidade, mas eu queria transpor essa homenagem, sem dúvida nenhuma, à força de um projeto, uma transformação que Maricá viveu nos últimos 15 anos. Falar de Fabiano Horta é falar de Maricá, como Maricá está hoje. Maricá hoje é um exemplo para o mundo, tem sido já uma referência, em termos de políticas públicas para a diminuição da desigualdade social, da aplicação da ciência na diminuição das injustiças sociais, para a agricultura, a valorização da educação. Uma gestão absolutamente exitosa, transparente e inovadora. O que está sendo feito hoje nas escolas da cidade de Maricá, as crianças recebem todos os anos kits escolares com tablet, PCCS, plano de cargos, carreiras e salários para os profissionais de educação. Agora a gente teve a FLIM, que é a feira literária de Maricá, que já vai estar na agenda cultural do estado do Rio de Janeiro. São políticas absolutamente exitosas que garantem ao prefeito Fabiano Horta esse merecimento de ostentar no peito a medalha Tiradentes, que é uma honraria da Assembleia Legislativa e do estado.